Henrique Rocha, apurado para os oitavos de final deste segundo Vale do Lobo Open. Henrique, um encontro feito a um português, acredito que o conheças mais ou menos. Como é que foi o encontro? Pareceu-me até o primeiro seto continuamente tranquilo e o segundo ele subiu um bocadinho o nível. Como é que viste o encontro? Foi um encontro com um bom nível. Joguei bastante bem, principalmente no início do primeiro. Os três primeiros jogos caíram para mim, mas foram três jogos bem disputados. Ele estava muito sólido, eu também sabia que ia ter um jogo mais ou menos complicado. Eu sei mais ou menos como é que ele joga, já o vi jogar muitas vezes. Ele serve bastante bem, esquerdino. Cria sempre alguns danos, principalmente por ser esquerdino. Mas gostei bastante de vê-lo jogar e de jogar contra ele. Acho que está a jogar bastante bem. Tive que, em certos momentos, meter-me ao mais alto nível e meter a intensidade no máximo. Mas estou contente com esta primeira vitória. Um duel contra um português é sempre um bocadinho mais nervoso. Mas sei-me bem e acho que tive um bom jogo. Fiz um bom jogo. E sentiste-te em bom nível? Sentiste-te a jogar bem? Pareceu-me que ele estava a falhar muito no primeiro set e se calhar nem estavas a entrar em ritmo. Sim, principalmente para o final do primeiro set eu senti que ele desacreditou um bocadinho. Lá está por esses três primeiros jogos terem sido tão duros. Ele depois desacreditou um bocadinho para o final do primeiro set. E depois no segundo eu entrei até ganhar 2-0. Ou seja, esse período do 3-0 até ao 6-1-2-0 fui bastante superior. Também estava a sentir-me bem. Estava a conseguir comandar bem os pontos. Depois, a partir de 2-0, ele começou outra vez a meter mais umas bolas. E eu comecei a ficar um bocadinho mais nervoso porque ao estar não estava com muito ritmo. Mas foi bom até porque agora no final consegui de volta o meu nível. Consegui voltar a subir o meu nível. Portanto, acho que foi bom até o facto de eu ter subido e voltar ao jogo. Apesar de ter apertado um bocadinho, é sempre bom ter uma primeira roda um bocadinho mais apertada. Que é para ir sentindo um bocadinho os momentos. Não é que não conheça bem as condições já, mas é sempre bom. Mas parecem até um pouco diferentes esta semana, não? Um bocadinho mais vento, um bocadinho mais frio. Tenho que adaptar-me bem. Eu até gosto, normalmente, de jogar um bocadinho com vento. Ou seja, esta brisa eu gosto de jogar porque dá sempre para fazer algumas coisinhas extras. E, portanto, acho que pode-me ajudar. Ele tem uma direita e uma esquerda muito diferentes uma da outra. Um pouco Cam Norrie, vá. Uma direita que fala com muito spin, uma esquerda mais chapada. Tentaste ir para que lado? Porque não é fácil com dois lados tão diferentes, não é? Sem dúvida. Foi mesmo um comentário que eu fiz agora com a Neuza. Acabámos o jogo. E eu estava-lhe a dizer, pá, fogo às vezes atrapava um bocadinho. A direita vinha tão spinada, de esquerdinho, a fugir-me sempre para a esquerda. E depois a esquerda dele vinha tão chapada. Eu tinha que me aproximar tanto. Não é fácil, sinceramente, não acho que ele tenha uma pancada muito mais fraca que a outra. Acho que são as duas bastante equilibradas, o que é bom para ele. Mas quando estava apagado à direita, normalmente tentava sempre um bocadinho mais para a esquerda, depois de terminar na direita. Porque é mais assim que o ténis se desenvolve, não é? E, portanto, acho que foi mais por aí que eu joguei com ele. Portanto, são 10 vitórias seguidas. 19 nos últimos 20 encontros, se não falham os contros. Há são muitas vitórias. E a próxima pode ser, frente a um jogador que acabou de bater um português. Não, podias defrontar o Martim, mas o Martim perdeu ali com o Berti e com o Italiano. O que é que conheces dele e o que é que esperas do encontro? Eu, de facto, não conheço nada dele. Vou, provavelmente, falar um bocadinho com o Martim, ver o que é que ele achou de jogo. O Martim já conhecia muito bem e até estava à espera que ele ganhasse. Eu acho que ele tem um grande ténis, portanto, até estava à espera de jogar com ele. Sendo assim, vou falar um bocadinho com ele, ver o que é que ele achou do adversário. Mas sei que se fizer o meu jogo e jogar bem, acho que eu tenho boas hipóteses. Acredito que prefieres de defrontar o Martim. Prefieres de defrontar os portugueses, obviamente. É sinal que eles ganham. Exato. Mas, por outro lado, tu estás a ganhar tanto. Já és o português mais escutado aqui. Acresce alguma pressão de defrontar um português menos escutado? Sim, claro, alguma pressão, mas... Ou seja, como tu disseste, é um bom sinal jogar contra eles, porque significa... Ou seja, na primeira ronda, não é? Porque não tem falta de se passar nenhuma. A menos que venham do Cole e Fine, mas é sempre bom jogar contra eles. Significa que há portugueses nas rondas mais avançadas. E, portanto, é sempre bom. Claro que tem sempre um bocadinho mais pressão por ser o favorito. E, normalmente, eles entram sempre um bocadinho mais soltos, sem pressão nenhuma. Normalmente... Aliás, os meus jogos com o Martim, ele normalmente até tem... Acho que faz bons jogos. Eu acho que... São jogos com muito bom nível, porque eu tenho que jogar mesmo ao meu melhor, senão a qualquer momento pode cair para lá dele. Mas são bons jogos, porque eu sei que tem nível e que é bom ver também o ténis português um bocadinho a subir. Só para terminar, certamente vamos falar mais esta semana, mas... Sentes também que com esta tua série de vitórias tão grande... Já olham para ti também aqui no torneio de... Já começam, se calhar, a perder por irem defrontar-te. Porque a gente fala da série que estás a ter. Achas que já começas com alguma vantagem pré-jogo com essa série de vitórias? É o que é que... Por acaso, na outra vez, eu estava ali a falar e dizia tipo... Como a Borja e o Cabral naquele ano ganharam oito challengers. A malta já dizia só de entrar no campo já ganhavam jogos. E é um bocadinho verdade. É um bocadinho verdade que às vezes essa série de vitórias, a dinâmica, acaba por fazer bastante pressar nos adversários e tenho que usar isso a meu favor. Obrigado, Henrique. Obrigado.